Vamos lá plantinha, toma conta do meu dedinho pra mim, por favor, ai meu Deus Como vocês sabem, nós tivemos vários mascotes aqui no canal Nós já tivemos um coelho, nós já tivemos um pato Hoje eu vou mostrar pra vocês dois novos mascotes que são um pouquinho diferentes Mas que eu acho que são bem legais Nós compramos simplesmente uma planta carnívora Não só uma, duas, tá? Duas bem grandes O nome da espécie dessa planta carnívora que eu tô segurando na minha mão se chama Dionéia Essa é uma das plantas mais perigosas pra pequenos animais Justamente porque ela tem essa boca com esses dentes E ela tem uma facilidade muito grande de prender esses animaizinhos na sua boca O nome dessa minha aqui é Nepenthes, tá? Olha só, elas funcionam dessa forma Onde o inseto é atraído aqui pra dentro Onde ele acaba ficando preso numa espécie de muco E aí essa tampinha aqui ela acaba fechando e mantendo ele lá dentro até digerir o inseto inteiro O que você acha de a gente sair pela ELO pra procurar alguns insetinhos pra dar pra elas? Uai, pode ser uma boa ideia Eu acho que eu encontrei aqui um lugar que é cheio de formigas, olha isso E são formigas grandes, mano, dá pra ver aí? Elas tão meio escondidas São formigas muito grandes, mano Eu vou tentar colocar umas aqui dentro desse pote Uma já tá aqui dentro, vocês tão conseguindo ver? Olha o tamanho dessa formiga que eu consegui colocar aqui dentro, mano Será que eu consigo pegar mais uma? Boa, rapaziada Duas formigas dentro do nosso pote Vamos levar elas lá agora E vamos ver como é que a planta carnívora se comporta Gente, eu dei muita sorte Logo de cara, olha só o que que eu achei Não sei se tão conseguindo ver É tipo uma minhoquinha, uma larvinha Eu vou com muita calma tentar pegar ele aqui com um potinho, ó Pra poder alimentar a planta carnívora Entra aqui, amigão É um pouco nojento? É, mas eu acho que a nossa planta carnívora consegue comer uma minhoquinha ou uma larvinha dessa aqui Já voltamos com o nosso inseto que a gente encontrou E pelo visto o Breyer trouxe inclusive duas formigas Uma pra minha planta e uma pra planta dele Vamos começar então alimentando a planta carnívora dele Pra gente ver o que que vai acontecer com as formiguinhas Peguei a formiga e agora eu vou jogar ela aqui dentro, ó Lasquei ela lá Lasquei ela lá dentro Será que ela vai fechar essa negócio agora? Será? Deixa eu tentar pegar aqui também, ó Uma imagem daqui O celular tem um foco melhor, galera Então a gente tá filmando daqui também Ela tá mexendo? Tá, ela caiu na água lá no líquido O líquido dentro da barriga dela tem um... Parece que outros bichinhos ali à direita, você tá vendo? É, parece... Será que isso é um pelo, alguma coisa assim? Comprei, pegou duas formiguinhas Eu vou pegar uma delas e vou alimentar a minha plantinha aqui também Eu vou pegar essa formiguinha aqui E como são várias bocas Eu vou colocar nessa boca aqui, ó Deixa eu com muita calma colocar... Ó, coloquei Será que ela fecha a boca? Fechou, tá fechando Meu Deus! Comeu Cês inuí que essa minha plantinha é legal Porque a gente vê direitinho a boca dela Fechando e prendendo a sua presa Deixa eu pegar aqui com muita calma Ó, eu vou colocar agora dentro da boquinha aqui da planta carnívora Desse jeito Aqui assim, ó Aí Será? Ou será que o bicho é muito grande pra ela, hein? Vamos deixar o bicho aí um tempinho A planta carnívora já fechou a boquinha Mas eu não sei se o bicho vai conseguir fugir Porque é uma larvinha relativamente grande, né? Vamos observar ao longo do dia Pra ver se essa larva vai conseguir sair Ou se a plantinha carnívora vai conseguir comer ela Mano, na super câmera que a gente tá colocando aqui do Brenner Dá pra ver nitidamente a larva Tentando sair ali da planta carnívora Mas parece que a planta carnívora realmente tem uma boca bem forte Não tá deixando o bicho sair de jeito nenhum A gente tá vendo ele se movimentando Mas não tá conseguindo sair Já alimentamos um pouquinho as nossas plantas Mas eu acho que a gente ainda consegue colocar insetos ainda maiores Tem uma loja aqui perto que vende insetos Pra alimentação de pássaros e coisas do tipo E a gente podia dar um pulinho lá Porque, mano, aí sim a gente vai conseguir colocar um inseto grande Nas plantas carnívoras Pra ver como que ela vai se comportar Voltamos com 20 tenebrios gigantes Se eu abrir isso aqui, mano Vocês não vão conseguir ver nada Porque eles ficam escondidos dentro dessa farinha Dá uma olhada só no tamanho dos bichos Olha isso, velho Parece umas minhocas gigantes, literalmente E eu acho que vai ser muito legal alimentar eles E aí, Brenner Você quer alimentar a sua primeiro? Quero Vou pegar um aqui Ai, ele mexeu, ele tremeu Mano, é muito grande, cara Olha isso Meu Deus, é enorme Olha o tamanho desse bicho, mano Mano, a planta não vai conseguir comer o bicho desse tamanho não Cara, é muito grande, velho Será? Vou pegar aqui, então, o nosso tenebrio O Brenner tá gravando ali com a super câmera também Ai, ele dá umas tremidas Ele dá umas tremeliques de vez em quando Ai, mano, que nervoso Aí, ó Ó, posso, pode jogar? Joga na minha mão, velho Ai, que nojo Mano, aí você jogou o bicho na minha mão Calma Ó, vou jogar Joguei, joguei, joguei Ele tá conseguindo nadar? Como é que tá a minha situação? Deixa eu ver se eu consigo ver mais perto dele aqui Ele tá no meio de um tipo de aguinha Um caldo, alguma coisa assim Caraca, mano, eu acho que dessa sua planta carnífera Como é tipo um copo É literalmente um copo afunilando assim Com uma bolsinha no fundo Não tem bicho nenhum que consegue sair daí, velho Boto fé que vai ser a maior refeição de toda a vida da planta carnífera, mano Uma minhoca, um tenebre gigante Caramba, tá mexendo muito agora Tá mexendo muito? Mano, tá mexendo muito, galera Mas a planta carnífera tem um líquido ali muito forte Que tá rapidamente destruindo aos poucos as forças do inseto Acho que vai ser um pouco de loucura Mas eu vou tentar também dar um tenebre gigante Pra nossa plantinha carnívora menorzinha aqui Ela é pequena e eu acho que o tenebre é muito grande pra ela Mas vamos ver como a planta vai se comportar Com um inseto tão grande passando pela sua boca Vamos pegar aqui então o tenebre com muito cuidado Pra ele não ficar se rebatendo Fechou, fechou a boca e a planta não conseguiu fisgar Nossa, ela fechou a boca também É muito grande, cara Esse tenebre aqui, ele é realmente muito grande pra minha planta carnífera Pra do Breira até que dá Porque ela tem um bocão maior Mas a minha é um alimento que é muito grande pra ela Ó, vou tentar colocar num lugar específico aqui agora, ó Será que vai fechar? Tá fechando, tá fechando, do Breira, tá fechando Tá fechando? Tá fechando Soltei, será que ele vai conseguir sair? Ó, a boca fechou Só que eu acho que o tenebre, ele é muito grande, cara Ah, faz o seguinte, dá ele pra sua planta, vai Então vem cá, tenebre Já que você tá fugindo demais Vem cá Você vai fazer companhia pro seu amiguinho, tá? Bem aqui dentro Eu acho que a gente ainda consegue encontrar outros tipos de insetos pela casa Pra gente alimentar as plantas Talvez um mosquito Uma aranhazinha Não sei Vamos sair pela casa em busca de mais alimentos Pra nossas plantas carnívoras Rapaziada, a gente tava procurando uns insetos E a gente se deparou com uma aranha Lembrando, não repita isso na casa de vocês em hipótese nenhuma Mas eu não sei se estão conseguindo ver, ó Tem uma aranha bem ali E a gente tá cogitando a ideia de tentar pegar ela Bre, tem aqui um... O Bre, tem aqui um copo Uma espátula E vamos ver o que a gente consegue fazer Só de mexer na tela já vai andar Pegou a aranha, Bre? E eu acho que ela tá aqui dentro Lembrando, rapaziada Não repita isso na casa de vocês em hipótese nenhuma Essa é uma aranha que não tem veneno Que não apresenta risco Mesmo assim, a gente tá tomando todos os cuidados do mundo Não repita isso na casa de vocês Vamos agora alimentar a nossa planta carnívora com ela Vamos lá com muito cuidado Vamos colocar a nossa aranha aqui dentro assim, ó E é no mesmo lugar onde a gente jogou a formiga, né, mano? Agora elas estão juntas A aranha e a formiga estão na boca da nossa planta carnívora Ó a formiga mexendo Elas estão brigando? Caramba! Elas estão brigando? Não, a formiga, ela tá... Acho que a formiga tá querendo Achando que é algum predador Mas a aranha não Tipo assim, a aranha tá fraca mesmo, tá ligado? A planta do Brenner tá muito bem alimentada Mas eu acho que foi um pouco injusto com a minha plantinha aqui Ela realmente comeu menos por ter a boquinha menor E eu acho justo agora a gente pensar em alguma comida só pra ela Aqui é a dispensa da Elo House E é aqui que ficam as comidas que a gente grava no dia a dia dos vídeos Tem aqui vários tipos de comidas diferentes Mas eu tava pensando Por que não tentar dar pra planta carnívora? Um chocolatezinho, ó Tem uns guarda-chuvinhas de chocolate E a gente pode pegar a pontinha do chocolate E dar pra planta carnívora pra ver se ela gosta Afinal, mano, quem não gosta de chocolate, véi? Se você gosta de chocolate Se inscreve no canal Pra eu saber quem gosta de chocolate aqui no canal Sério mesmo, se inscreve Vamos então aqui abrir o chocolate Ó E como a nossa planta é pequenininha Vou dar só a pontinha pra ela, ó Vamos pegar aqui o chocolate E vamos ver se a nossa planta carnívora vai gostar do chocolate, ó Coloquei na... Fechou! Fechou! Se fechou, galera É porque ela gostou do chocolate Ela amassou o... Inclusive, ela não vai comer isso aqui, né? Não vai Eu tô realmente chocado com a nossa ponta carnívora Mas pra fechar o vídeo Eu vou fazer uma última experiência Eu vou colocar na boca da ponta carnívora Simplesmente O meu dedinho Você não vai fazer isso, não O seu dedinho? Sim O meu dedinho Não, não, não faço não De verdade De verdade, não faço não Você vai colocar na... É a planta carnívora A gente não põe o nosso dedo numa planta carnívora Eu vou colocar pra ver o que que vai acontecer Tudo em nome da ciência Vamos lá, plantinha Toma conta do meu dedinho pra mim Por favor Ai, meu Deus Coloquei Ela... Ela tá fechando? Eu não tô sentindo ela fechando, não, Brenner Não, tá sentindo? Não Será que ela não gostou? Ai, eu coloquei meu dedinho Tá na boca dela aqui Ai, eu acho que ela... Eu acho que ela até tá tentando fechar Só que meu dedo é muito grande pra boca dela Sério? Você acha que ela tá tentando fechar? Vai mexendo Eu acho que tá Eu tô mexendo aqui, ó Ok, ah não Eu acho que até fechou Fechou sim, olha lá Meu dedo é muito grande E muito forte Muito duro Pra planta carnívora Eu conseguir fazer qualquer tipo de mal pra ele Por isso, ela até tentou A boca errar meu dedo Mas foi inofensivo Não deu absolutamente nada nele Nossa senhora Ainda bem, mano Na moral Nu Agora fica apreensivo Se vocês quiserem depois ver o que aconteceu Com as coisinhas que a gente colocou Tanto na boca dessa planta carnívora Quanto as coisas que a gente colocou na boca dessa planta carnívora Me segue no Instagram Que é arroba Enaldinho Que eu posso postar por lá Caso vocês queiram a evolução das nossas plantas Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Pra eu saber se vocês realmente gostaram E deixa o seu like aqui nesse vídeo Se inscrevam também no canal do Brenner Pra vocês conhecerem os vídeos que ele posta lá Que é muito vídeo divertido também Pra vocês poderem assistir E é isso família Até o próximo vídeo Valeu Falou E... PAU E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri